Ocorre nesta semana a 6ª edição do Encontro Internacional de Cordas de Limeira. Por isso, alguns músicos e compositores internacionais vieram à cidade, além de pessoas de diversas partes do Brasil. O Encontro Internacional de Cordas está na 6ª edição, então já são 6 anos de festival. Os alunos que vêm para participar desse festival, eles têm aulas na parte da manhã com os professores que são convidados a lecionar nesse encontro. São professores que representam instituições de outros países, instituições muito importantes. Então, eles lecionam na parte da manhã, na parte da tarde os alunos têm prática de orquestra e música de câmera e toda noite tem um concerto diferente. A programação é extensa e, em grande parte, totalmente de graça. E esse programa vai estar focando em música contemporânea, ou seja, música escrita nos dias de hoje. E nós temos alguns dos compositores que nós estaremos tocando, eles vieram de fora do país para prestigiar o evento. Estão aqui para ver o encontro. Então, hoje, às 8h30 no Palacete, a entrada é gratuita e aberta à população. Na quinta-feira nós teremos outro concerto com a Orquestra Sinfônica de Limeira, com a violoncelista sul-coreana Ji Yong-shin, que também é professora aqui no encontro. E teremos a estreia mundial de uma peça chamada Shredding Glass, ou Quebrando o Vidro, que é uma resposta catárdica aos eventos de 11 de setembro. E foi escrita pela compositora norte-americana Rain Wurthington. Ela também está aqui no encontro prestigiando. Já na sexta-feira, no Palacete Levi, às 8h30, os alunos do encontro serão os artistas. Eles vão estar aqui mostrando para o público o trabalho que eles estão fazendo, as peças que eles prepararam durante toda a semana. E no sábado, o encerramento, às 8h, na Igreja da Boa Morte, com uma peça que vai ser uma estreia mundial também, de um compositor iraniano chamado Daniel Sabzhabai. E é uma peça para quinteto de cordas e orquestra. E os professores do encontro serão solistas nesse concerto, também aberto ao público e gratuito. Daniel é compositor e fala um pouco sobre a sua inspiração. Então, esse trabalho é chamado May 29, de junho 9. É uma reflexão sobre os últimos 10 dias da vida de um amigo meu chamado Michael Schaeffer. Eu fui à escola com ele quando eu era jovem. E em 2015, ele morreu de câncer terminal de língua de língua de língua de língua. E ele não era um câncer, mas ele foi casado no dia 29 e ele morreu no dia 9. Então, esses dois datos são seminales nesse trabalho, então é uma reflexão sobre isso. Encantado com Limeira, ele diz que além da música, se encantou com muitas coisas na cidade. Eu amo esse fruto que eu tive recentemente, Kupuassu. É muito gostoso. O que mais? Eu amo esse café que eu vim para. O que foi o nome do? Casaró. Que bom. O que mais? Eu amo as igrejas aqui, são super beijas. Eu também amo, em este bairro e outros lugares, que você tem peças de ele que são históricas, como os olhos de ele. E eu acho que é bonito ver a história do lugar. Tchau, tchau.